O que é isso? Nada melhor do que ver uva de pedreiro fazendo um belo gol no futebol. É caralho, é Seba! Mas o que acha que está fazendo? Como é que alguém assiste, porra de bebê? Eu estava assistindo! Ainda não decidiu qual o melhor método para... Ronaldinho Soccer 97! Você devia se inscrever na cor... Isto vai cagar o seu bico para sempre, chapa! Eu desafio você na corrida! Tire suas mãos de mim! Tire suas mãos de mim! Tire suas mãos de mim! Entretanto, há outro competidor que mantém-se fiel ao velho tobogã na neve! Oi, meu chá! Eu aposto que essa é o competidor que será tirada no trajeto, então... Preparar? Pica-Pau, devolva! Receba! Pica-Pau, devolva! 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 Aqui é o Maguila, tudo bem? Lembra daquele favor que você me devia? Comer camarão. Si, eu quero que cuide do Outra grande e vitória da gaga gata! Eu já te se... Boa no xafa! Obrigado.